Não Posso Mais Não Posso Mais Quem Espera Sempre Alcança E A Última Que Move É Sempre A Esperança Eu Viverei Pra Ver E Confirmar Que Estáis Vivendo Sempre Sofrendo Sem Ninguém Pra Te Amar Não Posso Mais Carregar A Cruz E Tu Deixaste Em Meu Caminho Não Posso Mais Viver Assim Matando As Mágoas Num Copo De Vinho Sou Apenas Um Trapo Do Nosso Passado Do Nosso Ninho Mas Hoje Eu Quero Viver Quero Sorrir Quero Amar E O Passado Esquecer Encontrarei A Felicidade Quem Espera Sempre Alcança E A Última Que Move É Sempre A Esperança É Sempre A Esperança Eu Viverei Pra Ver E Confirmar Que Estáis Vivendo Sempre Sofrendo Sem Ninguém Pra Te Amar Sem Ninguém Pra Te Amar Sem Ninguém